O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Saiba quais são os países menos corruptos do mundo, em qual colocação o Brasil está? Bahia, ET, Meteoro ou Capucheta? Salve meu rei! Hoje, CVV bate recordes de atendimento em 2017, ajudando mais de 2 milhões de pessoas. Hoje, o São Paulo joga em Itu, esperando uma grande vitória. Valsir Carrasco sai em defesa do delegado após julgamento na novela. Finalmente, a justiça foi feita no Brasil. Vinícius condenado! Impa revela! Nome dos cachorros das pessoas conhecidas do Brasil. Última chance de você ganhar ingresso pro show do Corinthians contra o Palmeiras. Aqui no Quem Não Faz, Toma! Que dó! Quem tem boca fora o que quer, né? Essa aqui é pra quem é fã de Star Wars! A promoção que o inglês esteja com você! Você gosta, né, Desmota? O Nica gosta pra caramba! Nossa, ele é viciado mesmo! Viciado, né? Faça uma aula experimental na Wizard. Concorra uma viagem épica pro Rancho Obi-Wan. O lugar mais incrível do Star Wars em São Francisco, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Wizard.com.br by Star Wars. Você faz seu cadastro e agenda sua aula experimental. Dois pacotes de viagens com acompanhantes, com tudo pago. Passagem aérea, hospedagem por cinco noites, voucher na alimentação. Além do tour oficial no Rancho Obi-Wan com direito a vale-compras pra ser utilizado em produtos Star Wars. Certo? Tour pela cidade, visita na estátua do Yoda, em frente à sede da Lucasfilm que o Ricardinho conhece. Marque agora sua aula. Participe, saiba mais em wizard.com.br barra Star Wars e a gente tá aqui pra fiscalizar, negão. Começa aí. Cês são forgados. Eu tava ouvindo o programa ontem, cês ficam deitando o cabelo aí. O que que nós fizemos? A gente não fez nada de mal. Algumas coisinhas também. A gente já viu, mas... Pelo menos a gente veio. Olha só, hein? Você é forgada, hein? Eu vou cortar seu microfone, sua filha também. Filha tá ser forgada, você me tratando mal. Aê, tá lá, veio trabalhar, queridão? Eu e Denis. Onde é que a gente tava, Denis? A gente foi na convenção dos gestores e líderes da Smart Fit. Que beleza. Os regionais. É um negócio incrível. Incrível. Você conhecer a Smart Fit por dentro. Porque você vai na academia, ela é estruturada, ela é moderna, ela tem todas as condições das grandes academias do planeta pagando barato. Mas ver como é que os caras fazem isso é diferente. É diferente. O número de academias que eles têm de parceria, tem no Chile, no Peru, na... República Dominicana. Na Colômbia, na República Dominicana, tem na... De México. México. Estourado. Tem mais países pra inaugurar, assim. É um negócio absurdo. Você sabia que faltam dois estados do Brasil pra Smart Fit cobrir 100% do território nacional? 100%? Só dois. Só dois estados. Esse ano eles cobrem 100% do território nacional com a maior rede de academias da América Latina. Em todos os estados do Brasil, cara. É, eles têm. É um negócio incrível. E a gente é representante do país inteiro lá e eu e a Itatóia fomos o mestre de cerimônia dessa apresentação. E a gente premiou 16 unidades como prêmio de excelência em tratamento com o cliente. Porque eles têm um prêmio lá que é o mais... É um Oscar deles. Os caras dão nota, mano. Porque o cliente, quando vai lá, ele recebe um e-mail pra avaliar a unidade. Se tá limpa, se tá tudo certinho. Se for bem atendido. Das mais de 300 unidades do Brasil, apenas 15 ganham esse prêmio. Exatamente. E a gente foi lá e premiou. Tinha uma galera do Rio, tinha do Nordé, de Pernambuco, tinha de São Paulo. Muita gente, cara. Um evento que é pra deixar a gente... Só pra você ter uma ideia, da América Latina, a Smart Fit é a maior rede de academias da América Latina. A maior. A maior. E outra coisa. É a quinta do mundo. É isso que eu ia falar. A quinta do mundo. Rapaz. No planeta inteiro. Ela é a quinta maior rede de academia no planeta. É um negócio que... Aí, assim... E tem uma galera que trabalha com ele, que fez um evento demais. Fala o nome de alguns aí. Tem o Douglas. O Douglas? O Douglas. Aí tem o Léo Cirino. Tem a Renata e a Gabi, que são já conhecidas nós, que a gente fala que sempre delas. Aí tem a Luísa Nagli. Tem a Soraia, que a... A Luísa já tava no México, voltando pra cá agora. Ficou três anos de operação no México, voltou pra cá pra ajudar o time daqui. Arrebentando. Aí tem a Soraia, o Edgar, o Diogo e a Carolina Corona. E o Saturno, você botou ele aí? O Saturno. O cara jogou a Saturno. Saturno? O Léo, você botou o Léo aí? O Léo Cirino tá aqui. O Diogo, o Corona. O Diogo tá aqui, ó. Você botou a Soraia, a Corona? Botei a Soraia. Botei a Carolina. A Carolina. Você botou todo mundo. Carolina Corona, todo mundo. E o Edgar. O Edgar não precisa. O Edgar a gente fala de ele toda hora. Se espirrar a saúde. É um negócio impressionante ver qual é. Legal. E em nenhum momento eles falaram de crise, só de expansão. Exatamente. O tamanho é a credibilidade que eles têm no mercado. É um negócio inacreditável. Uma empresa que só falou de expansão e crescimento. É um negócio inacreditável. Tá certo? Então, ó. Por R$39,90 nos três primeiros meses. Passa na Smart Fit e o resto dos caras te explicam lá. É. Smart Fit.com.br, negão. Tá, tô lá. O negócio é o seguinte. A gente começou ontem, mas o resultado é hoje. Então dá pra participar ainda. Então vai lá. Par de ingresso pro show do Corinthians e Palmeiras. Você insiste ainda. Hoje eu corrigi. Tá, show. Tá, show. Tá, show. Tá, show. Contra o Altidel, sabe? Esqueceram disso. É, viu? Corinthians e Palmeiras, sábado, sábado agora, às cinco da tarde, lá no Corinthians. Pra concorrer é muito fácil. Porque você merece ganhar no Instagram, só pra corintiano, porque é a torcida única. É boa. Muito bem. É o resultado hoje. Resultado hoje. É o primeiro clássico contra o Corinthians, o Lucas Lima vestindo a camisa do Palmeiras. Do Palmeiras. Ele tá ansioso e ele falou que não vai zoar nem antes e nem depois. Eu sei que ele tá fazendo ele perder. Eu sei que ele não vai zoar. Por quê? Porque ele vai perder. Ah, Ricardinho. O Corinthians faz três jogos que não ganha. Perdeu dois empates. Ricardinho. Ricardinho. Peraí, o Palmeiras também. Do Palmeiras, não. O Palmeiras também tá um tempinho aí sem ganhar. Qual foi a última vitória do Palmeiras? Últimos dois empates e não foi antes. Aí, ó. Duas empates. O Palmeiras tá com uma bela campanha. Que medo é esse que não passa? Se medo não passa, vai. O meu time só tá um jogo sem perder. Que medo é esse. O Palmeiras não perdeu nenhuma ainda. Até sexta não vai perder nenhuma. Resumindo, o Lucas Lima falou que não vai zoar nem antes nem depois, porque a galera tá muito violenta. Entendi. Violenta. O que aconteceu? Número do zap. Já deu? Vai lá. Número do zap é 9833389. Por que a galera tá violenta, negão? Ah, porque o que aconteceu lá na Bahia, né? Ridículo aquilo. Ridículo. E aí depois aconteceu em Mato Grosso do Sul também. Ridículo, pior ainda. Aí ele falou assim, quer saber? Eu vou dar uma segurada aqui. A galera parece que não tá entendendo o que é o futebol. Exato. Aí perguntaram pra ele, alguém te deu um toque pra você parar? Ele falou assim, não, isso aí é minha educação de casa. Eu tô vendo que o momento não é pra isso agora. Mas eu quero mais tarde voltar a brincar. É isso aí, tem que brincar mesmo. Futebol é pra gente se divertir. Fala. Mensagem da Regina de Guarulhos. Quando o Totola falta, o Denis falta. Ninguém pode falar nada contra o Totola, ele defende. Ela faz uma pergunta. Os dois estão se gostando? Eu vou falar o que eu sempre falo pro Denis. Denis, a galera tá percebendo. Tá dentro da cara? Tá dentro da cara. Denis Mota, eu quero saber da novela que parece que o bicho pegou. A novela ontem foi uma coisa espetacular. O bicho pegou na novela, irmão. Futebol que nada, vamos falar de novela. Eu não fui nem na festa na convenção da Smart Fit porque eu queria ver a festa. A novela. Eu não fui em festa que nada, eu quero ver a novela. A novela. Você sabe quando a gente abriu a convenção hoje da Smart Fit? Contando o capítulo da novela. Por isso que eu tinha uns caras casados e que namoram, eles foram pra festa. Aí depois de chegar em casa, eu falei, conta pra sua mulher que a novela foi assim. Aí os caras caíram de dar risada, né? A novela foi espetacular. O que que a novela girou em torno do julgamento do delegado? Foi preso, ele foi preso? Foi condenado? Ele é alto, ele é alto, né? Ele com o réu confesso. Ele assumiu, né? Ele assumiu que ele realmente era um estuprador, né? A declaração da empregada lá, da veinha lá da Tiana, foi emocionante. É assim, eu fiquei em saber, eu até coloquei no meu Instagram uma foto do julgamento e falei que era, eu acho, o pior crime que pra mim é a pedofilia. E aí um monte de gente falou, eu chorei, eu chorei. Foi um negócio emocionante. Foi. É. Aí a tiazinha falou que a menina sangrava, tudo. Foi um negócio bem pesado, assim, de assistir. Mas ao mesmo tempo foi muito bom pro país. Perdeu medo, né? Principalmente as pessoas que são... É isso mesmo, é uma boa oportunidade. Estão correndo atrás desses pedófilos, imagina, pedófilos. Hoje tem que morrer tudo. Tá tendo uma razão mesmo. Hoje teve uma ação da polícia chamado Harpo... Harpocrátis. Sei lá como é que chama isso. Eu quis falar. Quantas ações teve, Denis? Uma só. Uma só. Harpocrátis. Aqui é o deus do silêncio em grego. O que é esse cara que tá ensinando a polícia? Não, não. Prenderam mais de 35 homens da polícia do Itabuão, no ABC, tudo. Já em... De repente, por causa disso aí. Pode ter certeza. E a novela foi demais, né? A novela foi demais. E a audiência? Sabe quando é a audiência? 44 pontos. 45. 44.8. 45 pontos de audiência. Porque além do tema, o negócio foi feito. Eu sei que tem uma galera que reclamou, a gente falou ontem, ah, que esse julgamento expõe... Mas é novela, é sério, cara. E foi feito de uma maneira tão bacana, assim, que deixou até o juiz emocionado. O juiz que é um bandido. Isso aí, bandido. O juiz é bandido. O juiz é bandido. Por como ele vai ser tratado dentro da cadeia. Ele vai morrer, né? Porque o cara falou, ó, aqui os caras não perdoam. Vira a mãezinha. Esse tipo de crime. Você vai ficar com os caras lá, intocado. Aí ele falou, e banho de sol? Ó, se eu fosse você, eu não sairia. A primeira coisa é que quando entra um policial na cadeia, a batata vai assar, né? Quando entra um policial na cadeia, ele já sofre por ser policial. Imagina um estuprador policial. Imagina. Foi um negócio demais. Tem coisa melhor do que uma cerveja com os amigos, colocar o papo em dia, dar risada junto. A cerveja burguesa é leve, é saborosa, cai muito bem no encontro com a galera. Então, sabe onde encontrar a burguesa? Vou falar pra você aqui, ó. Na Rede Rossi. Na Rede Mota, com um T só. Supermercado Clube de Campo. Rede Caçula. Tá esperando o quê? Pra chamar todo mundo, degustar uma burguesa geladíssima. O que cê tá esperando, irmão? Cerveja burguesa. O sabor de estar junto. Legal é se encontrar. Rapidinho, só pra terminar. E o Valsir Carrasco defendeu o ator, que é o Flávio Tolezani. Ele é um ator paulistano, porque as pessoas começam a atacar ele. É mesmo? Porque as pessoas confundem o personagem com o ator. Ele fala, calma aí, pessoal. Isso é só um personagem que ele fez. Aí é só pra falar isso aí. Pra ver o que ia rolar. O Anderson de Jundiaí já mandou uma mensagem me corrigindo, que eu falei errado. Eu tava falando do texto da Isis, daí eu falei que ela usou o Control Out Del, e ele falou, Control C, Control V. É o Control C, Control V. Você tá achando que o cara se apaga no detalhe. Quando o Ricardinho merece, com o Marcelo Pinto. Dado do Olabella, tá preso ainda? Tá preso ainda? Muito preso. Foi quase um mês que ele tá preso. Mas acho que o máximo são 30 dias, sabia? 60 dias. 60 dias? A condenação, 60 dias. Obrigado, poderoso. Ele já tá quase 30 dias preso por conta daquela pensão alimentícia que ele não pagou, mas ele deve 196 mil reais, que foi baseado quando ele ganha a fazenda, não sei o que. E aí os advogados não conseguiram ainda, caso a justiça eleita, tirar o menino da cadeia e falar que ele não ganha mais aquilo. Outro que pode ir pra cadeia essa semana é o Giba do vôlei. O ex-jogador não tá pagando pensão? Ele entrou com uma liminar, né? Entrou, mas a mulher dele tá entrando pra caçar. Não vai caçar. Porque assim, ele também deve pensão absurda o que calcularam quando ele jogava. Aí ele falou assim, meu, eu deixei minhas casas pra ela, eu pago pensão suficiente pra pagar a escola, com comida, plano de saúde. Eu sei, mas tô falando de justiça, tô falando de raiva de mulher. É raiva de mulher. Mas é raiva de mulher. Aí ele falou assim, eu não ganho mais aquele dinheiro que eu ganhava em dois mil e tanto lá. E o Dado do Olabella, a mãe dele foi visitar ali na cadeia, a Pepita Rodrigues, é? Ela foi visitar e falou que ele tá fazendo um maior sucesso lá, fazendo sabe o quê? Palestra de veganos. Os presos não vão comer mais bichos agora. Ele tá convencendo as pessoas a deixarem de comer carne. É uma missão da vida dele que ele tá cumprindo lá também. Falaram que ele não tem regalia lá, que não tão fazendo alimentação vegana. Não tão fazendo? Não tão fazendo. Ou come esse bifão ou tá frito. Arroz e feijão. Ou come ou passa fome. Agora, a maldade é com o Jiba, né? Que tão falando que ele é bom de saque e já de depósito. É ridículo. Mas faz sentido. Fala aí. Você sabe do Milan? Decretou falência? Alguém sabe disso? Na verdade, não foi o Milan, né? Foi o dono. Tão falando do time de futebol, né? É isso, o Milan. Na verdade, foi o dono do Milan. O chinês lá. O Xing Ling. Ih, caraca. Tão falando que quando ele comprou o Milan, ele já tava mal das pernas. Ah, não, né? E faz só dez meses que ele comprou o Milan. Então, já tão segurando as coisas dele na China, apenhorando coisa, um monte de coisa. Meu Deus do céu. E uma hora vai bater no time, né? Ah, vai bater já já, né? Vai bater já já. Você conhece ar-condicionado inverter? Opa! Gostou, né? Falei pra você botar, você não acreditou? A Frigerado explica. A tecnologia inverter proporciona uma economia de energia de até 50% em relação ao split convencional. Trazendo alívio pro calor e também pra sua conta de luz, negão. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha, Denis. Gasta pra caramba, caramba, velho. Agora bota um inverter lá. Isso de 9, BTU. Compre o seu split inverter em até dez vezes com descontos especiais na Frigelar. Dez, Denis Mota. Dez vezes. Vá até a nossa loja ou no site www.frigelar.com.br Compre ar-condicionado. Você vai ver, rapaz. Agora eu tô fazendo em dez vezes na Frigelar, hein? Tá vendo, Denis? Dez vezes. Agora é a hora. Fala aí, Cadinho. Calma, pessoal. Não me pressiona, eu vou trocar. Mensagem do Alan Gomes de São Miguel. Boa noite, turma. Eu queria falar que hoje eu tirei uma foto com o Denis e vocês falaram que ele não gosta de tirar foto e ele falou que gosta sim e ele mandou a foto aqui. Tirei a foto aqui na palestra com ele. E você tá sorrindo, Denis. Você tirou uma foto bacana com ele. Eu tô te elogiando, seu animal. Mentira. Tá te elogiando. Ele tá sendo irônico. Ele tá te elogiando. Eu conheço o Ricardinho. E não fala se o Ricardinho é na minha frente. Eu vou explicar essa história. Eu tava atravessando aqui a Paulista Augusta, que vai no banco. A Paulista Augusta, pessoal. É quatro esquinas. Bora, Denis. Desenrola. A sua perna não dá, pai. Dá sim. Eu tava com uma perna, uma perna Paulista, outra na Augusta, na divisa ali. Aí eu vi. Ô, ô, ô. Aí eu olhei assim. Aí ele, ô, Denis, tudo bom? Ele voltou, o menino Ala. Atravessando. Posso tirar foto com você? Falei, pode. Não, porque os caras falaram na rádio que você não tira foto. Falei, é mentira desse filho da mãe. Uma vez o cara na pizzaria nunca quis tirar foto. Na pizzaria você não quis mesmo. Nem era eu. É que você tava com fome, Diego. Nem era o filho da mãe. Era um cara partindo comigo. São Paulo joga hoje? São Paulo joga hoje contra o Ituano. Aquele jogo foi adiado porque São Paulo ia jogar contra o CSA pela Copa do Brasil. E aí dessa vez tem Lindo. É mesmo, é? É. Mas bora, bora. Ele não ia jogar. Agora vai jogar. Agora ele vai jogar. Quanto o Ituano? Que hora começa? Vai ser o jogo 9 e 40. Quantas pessoas tem lá? Quantos em 40? Ah, vai ser lá. Vai ser lá. Ah, vai ser em Itu. Não vai ser aqui não. Aqui é contra a Ferroviária no final de semana. Entendi. Fala, Ricardinho. A mãe tá mandando uma mensagem aqui pra gente salvar ela. Vai. Falou o seguinte. Rapaziada, meu filho tá escutando vocês e ao mesmo tempo tomando banho. Por favor, pede pra ele sair do banheiro. O nome dele é Matheus. Ih, Matheus. Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? Não fala aqui. É banheita. É banheita. É banheita. É banheita. É banheita. Ô, Marcelo, sai daí, mano. O nome dele é Matheus. É Matheus. Ele tem 11 anos, ela fala. Ih, já é banheita. Não, ainda não, ainda não. Não, fala pra você. Ele tá aqui, ó. Não está certo disso? Voa, pombinha, voa. Matheus, pomba o correio. Voa de pressa. Não é essa cara? Onde está o meu amor? Uma pergunta, ela já respondeu. Aí, Dardo, se ele tiver com o celular lá dentro, já é. Porque antes era revista na Cueca. Se ele tá ouvindo o programa alguma coisa, ele tá. 11 anos, rapaziada. Um beijo pra ele, pra mãe. Me cala a boca, seus folgados. É, seus animais. Quero estar ouvindo a gente. Outra coisa, Snoop Dogg, essa foto é ele ajudando. Alguém. Ele tá muito louco aí nessa foto? Muito louco, ele sempre tá muito louco. Mas ele é um muito louco que ajudou. Quem falou que os muito loucos são pessoas ruins? O que ele fez? Ele tava indo pra um jogo da NBA. E aí, numa estrada americana, com esse frio que tava, todos esses negócios assim. Tinha um carro parado no acostamento, numa parte perigosa. E com esse negócio de neve, tudo. Aí ele encostou, bateu no vidro. Tinha uma mulher. Por acaso, era até uma mulher sozinha. E aí ele falou assim, quer que eu ajude a empurrar o carro? Ah, vamos, porque é muito perigoso você ficar aqui parado sozinho. Aí a hora que a mulher viu, tomou um susto. Pô, Snoop, entra aqui. Vamos dar... Trocar ideia. Eu não preciso tirar o carro aqui. Vamos só dar uma viajada sozinha aqui. Aí ele falou, não, tá bom. Vai, vamos aí. Ajeitou? É, ficou lá com a mulher, né? É, aí ficou lá. Depois de meia hora, tava aqui fazendo o quê? Onde eu tava aí? Pra onde eu tava aí, meu amor? Mas o que que você veio fazer aqui, Snoop? O que que você tá fazendo aqui? Eu tô bebendo de novo. Por que que você tá parado aqui? Olha quem tá de volta com a gente. A gente falou isso ontem, né? Agimba.com. Agimba.com é o maior site de material pra escritório, informática, limpeza. Copa e descartáveis se você encontra tudo que precisa. Impressora, cartucho, papel, cadeira, notebook, café. Ó, entra lá, confira a variedade. E o mais legal é que você pode salvar a sua lista. E quando precisar comprar de novo, é só entrar e fechar o pedido. Você pode fazer uma lista com material de escritório, outra com itens de limpeza. Imagina que prático. Você não precisa precisar de se preocupar mais com aquela... É, vou comprar suprimentos do mês. Já tá tudo lá, né? Já tá tudo lá. É, mole, eu achei demais. Quis compartilhar isso aqui com vocês. É Gimba.com, tá bom? Com a Gimba, cuidando dos seus suprimentos. Sobra tempo pra você cuidar do que realmente importa, tá certo? Gimba.com. Vamos fuçar na rede. Fuçada na rede. Começando pelo tweet do Valsir Carrasco, que ele defende o ator. Ele fala o seguinte, amigos, a interpretação do Flávio Tolezani como delegado Vinícius foi genial, mas não confundam ator com personagem. Eu sou amigo dele, é um sujeito simpático e boa gente. Está encartado em São Paulo com a peça Carmen, no MASP. Vejam esse outro trabalho de ator. Ainda já recomendou a peça que o cara tá fazendo aqui no MASP. É, porque nem confunde, nem confunde. Gim, quer bater o cara. Calma, pessoal. Compadre Washington. É uma novela. É uma novela, deixar bem claro, né? Compadre Washington. Tu, 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 pá! Tá tendo férias por aqui. O que o cara trabalhou? 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 Uma semana. Uma semana. O carnaval é pelo menos 20 dias. O cara trabalha. Tá tendo tudo bem, tá pior que o tatuano. Trabalha 20 dias. O tatuano pelo menos vem 3 dias de semana. Aí ele tá tão lá, veio trabalhar, queridão. Esse esboque. Tá ligado parando com o cumpadre Washington, filha da mãe. Não, e esse esboque de carnaval? Sabe de nada, inocente. Não é um showzinho de uma hora, não. O cara fica 6, 7 horas dentro de que sabia que você era advogado dele agora. E sabe onde ele tava? Na barraca de quem? Já. Onde é que ele tava? Barraca de Jajá. E aqui meu produto é assim, não aguenta a vara, peça cacetinho. Jajá. Ei, cumpadre Washington. Tem um seguidor do Douglas, jogador do Grêmio, chama Kev. Kev. Daí ele botou uma foto do Douglas e um funcionário do Grêmio. Ah, eu vi essa foto. Escreveu assim, não consigo decifrar quem está mais gordo. Meu Deus do céu. Daí o Douglas respondeu, sua mãe deve saber, ela já nos viu sem roupa. Daí depois, ele mais calmo, apagou o comentário. A resposta. Mas o seguidor comentou isso. Não, comentou em cima. Falou assim, então eu vou pedir pensão pra você. O cara levou na brincadeira. É isso aí. É isso que tem que fazer, tá muito bom. Humor esportivo. Walter mostra que tem barriga de tanquinho, só que o tanquinho tá cheio de roupa pra lavar. Tá gordo. Ontem ele estreou pelo Paysandu. O Paysandu ganhou de 5 a 0, acho que 5 a 1, sei lá. E ele estreou, entrou no segundo tempo, mas tá gordo mesmo. Pelo amor de Deus. Gordo, gordo, gordo. Gordo, gordo. E joga bola, né? O Walter joga bola. Joga tipo o Ângelo, assim? É de bola, tipo o Ângelo. É isso que eu quis dizer, né? É que foi isso, eu te amo. Calma, pessoal. Só que não. Sem empurra, empurra. Sérgio Xavier Filho, da Sport TV. Não estou lembrado de um jogo tão bom quanto esse do William. Se ele tivesse com pouco a mais de sorte, já tinha definido o confronto. Foi, meteu 3 na trave. Pô, ele jogou demais. Vocês não viram o jogo? Não, eu vi. Nossa. Eu vi o... Eu conheço o cara que jogou 5 na trave essa semana. Pedradas de Tatola Godas. Acontece, acontece. Ele jogou direitinho e fez um golaço, né, meu? Foi 1 a 1, o jogo? Foi 1. Senhor sincero, coisas que mais me causam... Senhor sincero? É. Coisas que mais... O que, Tatola? Fogo. Ah. Olha o menino de alguém. Muito bem, Tatola. É fogo. Vocês estão escutando bobagem. Aquele menino tá tirando shampoo do ouvido e não ouviu nada. Tá por certo. Coisas que mais me causam calafrio. Tô lavando a mão, né? Aí, tá vendo? A mãe do cara vai desligar o telefone assim, mano. Matheus, sai do banho, Matheus. Vai, Matheus. Senhor sincero, coisas que mais me causam calafrio. Plantão da Globo. Plantão, é mesmo. Recomendações do Facebook. Chefe marcando reunião de manhã. Ixi. E menstruação atrasada. Isso aí, galera. Isso aí, acho que é pior. José Simão. É. Eu quero mandado coletivo pro Barra Shopping, pra apreensão daquela estátua da liberdade. Vocês já viram isso? Não. É a coisa mais brega que tem. Os caras tem lá no Barra Shopping do Rio. Faz tempo, tem isso. Mas por que eles não vão estudar agora? É porque o Zé deve ter ido agora. Deve ter ido agora e viu. É. E por causa do mandado coletivo do Rio, todo mundo quer mandado coletivo agora pra tirar o que te incomoda. Já tá incomodado. Mas não aprovaram nesse mandado coletivo, né? Não, não pode, né? Não pode, claro que não. Não dá, né? Não dá. Eles tentam. Eles vão tentando. O que você vai topando, eles vão fazendo. É isso aí. É muita várzea, vai. Sensacionalista. Varrer a cozinha uma vez por dia não classifica pro curling. Entendi. Tem gente que acha que varreu lá. Eu já posso poner ali. Não vai dar. A cada dia pior. Mais alguma? Não. Existe um novo jeito de se mover pela cidade e ela está tomando conta das ruas. É o Fiat Mobi. Fazendo a cabeça de quem quer um carro completo sem perder a economia. Mobi completo por apenas R$ 36.990. R$ 36.990, o Mobi completo. Você não economiza só na hora de comprar. O Mobi vem com o novo motor Firefly Flex. Firefly, esse aqui de três cilindros. Tem o menor consumo e garante a economia em qualquer destino. Esse Mobi de R$ 36.990. Esse é seu tempo. É tempo de Mobi. Vai comprar um carro zero, compra um Fiat, compra um Mobi. Pela vida, escolha o trânsito seguro. E a RASH, a RASH tag. Tá, tá. Ctrl C, Ctrl V não dá, né? Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, não dá. Ah, Matheus, você vai ter que se dar um ricadinho. Fala. Nosso amigo Escolopes pediu pra gente mandar um salve pra ele. Ele é boliviano e é fiel ouvinte da gente. Um grande abraço. Escolopes. Só vão mandar pra eles a parte de fiel e não me interessa. Um grande abraço. Eu entendo. Se eles quiserem escrever a K em espanhol, a gente responde também. É para o espanhol, não. É para o espanhol. Mande ele pro Tacobel. Mande ele pro Tacobel. Você já sabe. É. Tem o Combo Estudante, é isso? É isso aí. Que inclui três itens. Olha aí, ó. Tacobel, a gente tá falando. Estudante é o cara no espanhol. O estudante sempre o cara mais duro, né? Aí a palmação tá aí. Ó. Três itens. Nove e... Vou começar pelo preço. Nove e noventa e nove. Vai ajudar. Olha o que tem nesse Combo Estudante. Tem o X-Bife Burrito. Burrito? Nachos. Nachos. Fanta Guaraná. Fanta Guaraná. Nove e noventa e nove, Denis Mota. É, então é para estudante. Uma notinha de dez cruzeiro, mano. Porque o cara é estudante, ele tem que pagar isso. Transporte, livre, um monte de coisa. Um monte de coisa. Nove e noventa e nove, dez, né? Nove e noventa e o cara vai lá e faz uma massa de xerox. Nossa Senhora. O burrito desse Combo Especial acompanha deliciosos ingredientes. Como arroz mexicano. Nossa Senhora. Arroz mexicano. Nacho cheese e bife. Aquela carne muito gostosa. Os vegetarianos têm a opção de trocar carne por feijão. Eu já fiz isso. Fica uma delícia. É uma delícia. Põe um pouquinho de pimenta, pimenta média. A promoção é válida apenas com a apresentação da carteira da instituição de ensino no momento do pedido, tá? Olha, só levar a carteirinha. Exato. Leva a sua carteirinha de estudante. Sendo apenas um combo por pessoa. Deixar claro, tá bom? Fechado? Corre para qualquer das vinte lojas espalhadas dos melhores shoppings de São Paulo e faça o seu pedido. Tacobel Brasil. Se você não experimentar, você nunca vai saber. E você, estudante, agora tem essa bolha. Essa de nove e noventa e nove. E eu falei com o pessoal do Tacobel, com o Michel, com a Cátia, hoje, eles falaram que foi um sucesso. O Ricardinho falou ontem, disse que um monte de estudante hoje chegou com a carteirinha. Legal demais. Nas lojas aqui da Paulista que compraram. Vai, vai, porque é maravilhoso. É bom demais. Vai lá, Ricardinho. Mensagem do Pablo de Orofino, Minas Gerais. Uma dica para o Matheus e para a mãe dele, para banhos mais rápidos. Deixa o menino, não complica. É o banho sinuca. Sabe como é que é o banho sinuca? Não, como é? Lava só. As bolas, o taco e o buraco. Eu vou tomar o banho sinuca e já e volto. 89, a Rádio Rock. Sete horas, trinta e oito. Vai virar para trinta e nove minutos. Aproveite os últimos dias do Outlet Week no site da Submarino Viagens. Descontos de até 50% em passagens, hotéis e pacotes para você explorar o Brasil e o mundo. Isso é muito bom. Olha as ofertas de hoje. Passagem de ida e volta para São Francisco a partir de cinco vezes, sem juros, de 411 reais voando United. Isso mesmo. Cinco vezes, sem juros, de 411 reais para curtir os Estados Unidos. Quer viajar, conhecer o Canadá? Quer. Também tem oferta para você. Passagem de ida e volta para Toronto. Toronto é um lugar lindo. É, a partir de seis vezes, sem juros, de 272 reais voando Copper Lines. Isso mesmo. Seis vezes, sem juros, de 272 reais para você ter experiências incríveis. Pesquise, compare e economize. Acesse já submarinoviagens.com.br. Vai ter SESC aqui na Avenida Paulista, vai? Vai. Já tem. Esse SESC já existia. Ele ficou anos reformando e agora vai ficar pronto. É lá no começo da Paulista, na outra ponta, lá, né? Depois do Itaú Cultural, do outro lado. Exatamente. Lá para nós, lá do cruz. É isso mesmo. Ele inaugura agora no final de... Nós estamos... Não entendi, mas nós estamos... No 3 de fevereiro. Inaugura no final de março, eu acho. 29 de março. Tinha a data, 2 vezes eu perdi. O pai do Matheus mandou uma mensagem. Ih, agora publicou. Ah, o pai vai entender. Só para esclarecer, foi o pai, no caso, eu que mandou a mensagem. Não era a mãe, então. Era o pai que mandou. Ah, tá bom. Ah, então tudo bem. A gente falou tudo certo. Graças a Deus, ele terminou e pediu para avisar que está vivo. Porém... Porém... Mais magro. Agora... E os ratinhos tiram a cara dele. Não acabou ainda. O pai fala assim, agora não sei se saiu a sujeira ou outra coisa. Grande abraço para a família. Do Matheus. É isso aí. Boa, boa. O Bruno Carreaço, o que está acontecendo? Vai casar? Não está acontecendo nada. Ele está lá casando com aquela moça bonita. Vai ser protagonista da novela nova? Ele tem a filha dele, a Titi. 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 E ele falou que quer ter mais filha e tudo. E ele vai protagonizar a primeira novela das nove agora. Na verdade, é mais de final do ano, né? E ele vai ser o principal ator, o personagem da novela. Ele nunca tinha feito um personagem principal. Tá tolado demais. Fala, eu e mais centenas de pessoas aqui no WhatsApp querem a explicação do Denis do que aconteceu na Bahia ontem à noite. O que aconteceu na Bahia ontem à noite? Rapaz, o que eu estou sabendo é que foi um asteroide ou peça da nave russa. Asteroide anabolizante. Asteroide. Mas aí, tem baiano que falou que viu 17 minutos o clarão. Tem baiano que falou que viu 2 minutos. Falou que foi roxa. Sim, tem muitas explicações. A NASA poderia explicar melhor. Ou então... Não foi ET. Não foi ET. Tá vendo? A NASA fica preocupada em fazer travesseiro. Aí, ó, o negócio bom pra estudar. Não, diz que passou um negócio no céu de Salvador ali. Pegando fogo. Aí falam que foi pedaço de pedra lá, de asteroides e negócio. E tem gente que fala que foi técnico de nave russa. Eu li, eu li que tinha gente que viu o dia amanheceu, 16 minutos. O baiano... Daí eu fui ver o vídeo hoje. O vídeo é um flash. Menos de um segundo. Sai de brincadeira. A história é melhor, como diz o Ricardo. A história é melhor que o vídeo. Do que a verdade. Então assim, vai tratando da Bahia que lá na Bahia passa devagar. Ele vai indo. Meu Deus, tá caindo alguma coisa do céu. E é manjar. Cuidado, E é manjar. E vai, né? Enquanto não cai. Enquanto não cai. Essa notícia é pra você que não perde um lance do campeonato de futebol. É espanhol. Mais importante da Europa. As estrelas da Liga já estão no álbum oficial da Panini. Liga Espanhola 2017 e 2018. Uma coleção que é um golaço trazendo o Piquet, o Messi, o Cristiano Ronaldo, os craques brasileiros. Figurinhas incríveis da Panini. O álbum ainda tem um calendário pra você acompanhar todos os jogos e marcar os resultados. Tá demais. Agora a bola é sua. Corre pra banca, pro site lojapanini.com.br. Garanta já o seu álbum oficial da Liga Espanhola 2017 e 2018. Só podia ser da Panini. Vai ter álbum da Copa. É isso aí. A figurinha já tá rodando. Malandro. A figurinha já tá rodando. Marcelo falou. Hoje teve jogo atrasado do Real Madrid, né? Acho que ele era de 3x1. Teve gol do Casemiro. Contra quem? Contra quem, sabe? É pelo Campeonato Espanhol? Campeonato Espanhol. Ah, tá. Então o Liga Espanhola é o álbum. Fala. Ontem a gente falou de um negócio aqui. A Poderosa deu uma pesquisa. Foi. Falando que as pessoas... Quanto por cento? Não lembro quantos por cento. 73% mantém contatinhos. Guarda aqueles contatinhos pra uma emergência, sabe? Daí uma amiga minha mandou um mensagem. Tipo do ex, assim. É. Deixa guardado lá. Fala. Ah, vou precisar... Larguei essa. O ossinho tá ali pra chupar. É. Passar fob e você não passa. Passar fob e você não passa. Não passa. Daí uma amiga minha mandou uma mensagem. Não vou poder falar o nome dela inteira. Amiga. Eu vou falar só o primeiro nome. Daniela. Eu não vou falar o seu nome. Já falou. Não, mas tem milhões de Danielas. Ela falou o seguinte. Eu guardo todos os contatinhos. Só mudo os nomes pra versão feminina. Tipo, Marcelo vira Marcela. Afinal, figurinha repetida não completa o álbum, mas dá pra jogar bafo. Olha. Você vê que se é boa. Se ação você é maldoso. É boa. Sabe uma coisa interessante? Sabe o CVV? O Centro de Valorização da Vida? Sim. É um serviço antigo que existe aqui no Brasil. E aí que as pessoas ajudam. Isso. Quem tá em depressão, quem tá triste. Pensando em suicídio. Muita gente fez suicídio. E eles bateram o recorde em atendimento o ano passado. Aproximadamente 2 milhões de atendimentos. Normalmente é 1 milhão. Os atendentes ajudaram muito mais do que o normal. E a explicação deles, uma possível explicação, eles falam que é o seguinte. É muito por conta do... Aquele 13 razões por quê lá do Netflix. A série. A série. Porque aqui é uma série de suicídio. E aí eles disseram que na época da série aumentou muito o número de ligação. E eles evitam mais de 70, 80% das pessoas que ligam. E eles conseguem recuperar a pessoa na loucura. Eles fazem um trabalho muito legal. E é um trabalho muito legal. O número é 188. É gratuito. É um negócio bem bacana que é o CVV. Muito bom. A Luciana Gimenez falou que o Lucas Diego, nosso parceiro, Luquinha, tá namorando, né? Tá namorando. Já tá socando as pilhinhas. Já vai pra tomar banho longo. Se puxar em banho longo, a Luciana Gimenez postou uma foto hoje. Ela tá mais louca que os caras que tão tomando banho. Eu não vi. É a foto só de bota vermelha. E uma peruca cobrindo o corpo, assim. O resto sem nada, mano. A Luciana Gimenez? É. É. Eu não vi a foto de um mês. É, eu também não vi. Também não vi, não. É do Marcelo Gimenez, o marido? É. Eu não vou ver. Não, né? Eu tô lá. É melhor não falar nada. E a Cristiane Brasil? Quem é a Cristiane Brasil? Cristiane Brasil é aquela mulher que queria ser ministra do trabalho. Mas o pai dela falou que não vai pôr mais. Chega. Então, já desistiu. Ah, graças a Deus. A dona tem uns vídeos esquisitos aí dela. Eu achei estranho uma coisa, mano. O quê? O pai dela deu uma declaração hoje falando que ele ficou revoltado por causa das caças bruxas que fizeram com a filha dele. Ah, ela é super inocente. Mas eu não entendo. O próprio pai, eu sei que ela é feinha, mas o pai tem que achar ela bonita, né? É, mas não dá, né? Não. Ela é feinha. O pai, pelo menos, foi sincero, né? Falando em Roberto Jefferson, saiu um ranking dos países mais corruptos do planeta. E o Brasil. Não, o Brasil tá lá quase lá embaixo. O país menos corrupto do planeta é a Nova Zelândia. Aí vem a Nova Zelândia, é o país mais honesto. Depois vem a Dinamarca, a Finlândia, Noruega e Suíça. São os cinco primeiros. E aí, o Brasil tá em 96º. Não é possível. Ué. Deve ter... Deve ter roubado. O último é... Até a posição o Brasil rouba. Quantas tem na lista aí? 179. É o Sudão do Sul, é o país mais corrupto do planeta. Tem uns lugares que... Mas tem Petrobras lá? Não, não sei. Será que eles contaram Petrobras? Papel, lá, hoje tem jogo valendo título. Que jogo? Hoje tem Grêmio e Estudiantes valendo a Recopa. Como é o nome do time? Estudiantes. Estudiantes. Não, resolve. Estudiantes. Não, pera aí. Bora. Desenrolar. Estuda antes ou estuda depois? Ah, estuda antes, depois, se você quiser. Agora não vai sair mesmo. É. O... É, quando eu tô... Do seu lado, você fica cheio de amor. Vou te socar, hein? Vou te socar. Ele mexe com o meu coração. Vai lá, Enel. Então, é o jogo de volta. Sai do armário. Pronto. É Estudiantes mesmo? Porque eu sempre confundo Estudiantes com Independente. E é mesmo. Pode crer. Por quê? Não sabe nada. Pode crer. Pode crer. É Independente. É Independente. É muita sintonia, né? Um abraço pro Ricardo, meu amigo Ricardo. Esse é do armário. Esse é do comum. Aí, é o jogo de volta. O primeiro jogo foi lá na Arena. Isso de antes. Não, é o Independiente. O primeiro jogo foi um a um. Agora o jogo de volta lá na Arena. É, é o jogo da volta. É, hoje vale título. Quem ganhar, leva. Tá certo. Aquele Wesley Batista voltou pra casa? Wesley Batista. Voltou, voltou. Wesley. Wesley. Eu não sei qual dos dois. Os dois são iguais. O Wesley foi solto. O mais feio ficou. O Wesley continua preso. E o Wesley foi solto. O dono do bife ficou. E o outro é dono do quê? Ele corta. É o irmão do dono. É o irmão do dono. Os dois são donos, rapaz. Mas um manda mais pro outro. O outro tá preso, o outro tá solto. Quem vai ser preso também foi aquele juiz que roubou as coisas do Eike lá. Esse aí é bandido, hein? É, o Eike. Com todo respeito esse juiz aí. Ou melhor, sem nenhum respeito. E roubou o outro. Esse juiz, só pra lembrar. O nome de juiz é Flávio Roberto de Souza. Ele pegou a Porsche do Eike. Você lembra da história da K&N do Eike? Lembra. Que o cara pegou a Porsche e ficou andando com essa história. Ele aprendeu e ficou andando com ela. Mas só pra lembrar, ele tá sendo preso não é por causa disso. É por outros crimes. Então, exato. Eu ia te contar o seguinte. Parece que ele prendeu um traficante. Ficou com a droga. Aí ele pegou o dinheiro. Pegaram a droga do fulano. E fica sob a custódia do juiz. Mas é custódia na casa dele. Aí ele leva o dinheiro pra casa. Ele leva a... Tinha uma casa que era na praia. Ele tá começando a usar as coisas dos outros. O juiz que condenou ele, condenou em 52 anos de prisão. Em regime fechado. E só nessa condenação pediu 599 mil reais. Pra ele devolver de coisa que ele pegou de dinheiro. Fora as outras coisas que ele tem. Imóvel, carro. Tudo. É piano, né? Ele pegou o piano do Eric. Põe na sala dele. Ah, não. Tá aprendido aqui. Cara, é engraçado. É completamente doente. E o advogado é pior do que ele. O advogado falou o seguinte. Que ele tem problemas mentais. E tá em depressão. Então é o seguinte. Esse cara brincar com essa palavra depressão. É isso aí. Tem quantas pessoas que estão em depressão. Que tomam remédio. Que não sei o que. Você que tem depressão que tá ouvindo a gente agora no 89. Você rouba. O juiz rouba. Ele tá querendo colocar na sua conta agora. Ele quer colocar na sua conta. Ah, não dá, né? O negócio é sério. Não dá, né? E a coisa no Rio anda tão feia, tão feia. Que essa história, assim, ela é engraçada, mas ela é trágica. Um casal comprou. Eles casaram tudo. Eles já moravam junto. E eles casaram tudo. E eles começaram a reformar a casa deles. Eles moram numa favela lá no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Foram comprar uma cama de casal nova. Pra eles lá. Pra eles comemorarem as coisinhas deles lá. Só que eles chegaram na loja. A loja é tipo lá embaixo. O que eles falam? Lá embaixo é o morro aqui. No asfalto. Foram lá no asfalto, na loja. Um pouquinho mais afastado do morro. Compraram a cama. A cama. Aí o que aconteceu? O cara da loja falou assim, ó. Onde é que é o endereço? Eles deram o endereço. A gente não entrega lá por causa de roubo. E ele falou assim, mas como? A loja fala que é o frete grátis. Ele falou, é frete grátis. Mas tem um certo endereço. Se a gente entra com o caminhão, fica tudo lá. O caminhão, a cama, fica tudo lá. Fica tudo. Aí a gente não entrega. Pra entregar, a gente cobra 100 reais. Que é um seguro que a gente faz. Que a gente paga caso aconteça alguma coisa. Aí o casal não tinha os 100 reais. Eles fizeram. Levaram a cama de casal num busão. Num busão, velho. Colchão. Levaram as ferragens tudo desmontadas. Ó a foto aqui, legal a foto. Levaram dentro do busão. Num coletivo assim, não é? Porque assim, o tamanho do... A loja não entregava por causa de assalto. Levaram a cama. E os caras não tinham dinheiro pra pagar o frete. Pô, que é o filho. Levaram dentro do busão. Que é isso? Com o Team Black, você tem o dobro de internet. Pra assistir a vídeos, é muita internet. 10 giga pra usar como quiser. É muito. Maior cobertura 4G do Brasil. E mais 10 giga pra assistir Netflix. É ótimo demais. Esporte Interativo? Look e Cartoon Network no seu smartphone. Ó que legal. E tem mais, ó. Com o Team Black, você tem ligações ilimitadas pra qualquer operadora. Tá? Pode falar à vontade usando o código 41. Beleza? Beleza. Aproveite os planos a partir de R$ 139,99 por mês. Saiba mais em team.com.br. Eu falei de 10 giga mais 10. São 20. Team Black. Experimente ter mais, Ricardinho. Mensagem do Claudinei Caldeira. Não pegue no pé do Matheus, o menino lobisomem de mão peluda. Agora eu descobri, Bisnaga. Você devia tomar banho desse jeito aí, por isso você é peludo, meu. É, velho. Só que não. Não, ele não é peludo, não. Ele só parece um macaco. Mensagem pra você, Angelo. Fala aí. Carlos Rodrigues. Ah. Revisa o Angelo que o São Paulo, sub-20, perdeu a disputa da Libertadores 3x0 hoje. Ah. Bom, tava indo goleando. É 10 anos que não acaba, né? Tava, não. Tava goleando. Tava ganhando todo mundo de 6. 10 anos, mas eu não tô vendo nenhuma atitude ser tomada. Vou aumentar esse prazo, hein? Não, não. Não precisa aumentar, não. Eu vou aumentar. Vai acabar mais cedo que você espera. Se tomar, hein? Só meia dúzia que tá lá, sai, que já melhora muito. Porque o São Paulo, do jeito que vai, é 10 anos de castigo, hein? Bom, igual. É tipo quebrar espelho, que são 7. São Paulo quebrou o espelho e quebrou. É a penteadeira. E a penteadeira. Quem quebrou o espelho na penteadeira? Nossa, como vocês são engraçados. É. Vocês vão trabalhar com humor. Vou falar com meus amigos aí. Vai ganhar mais nada, hein? Tá difícil, hein, negão? Ó, vou falar de coisa boa. São Paulo e Ituano, quanto vai ser deles, Mota? São Paulo e Ituano, onde é? É aqui, ó. Lá, lá. Ituano e São Paulo. Ituano e São Paulo. São Paulo tá 4 anos sem ganhar o Ituano. 4 a 1 pro Ituano. 4 a 1 pro Ituano. Pô, minha opinião fica aqui. Você tá de que lado? Do Itu, da coisa grande? Oi! Ricardinho. Uau. 1 a 1. Uau. Negão. 2 a 0, tricolor, fácil. Está certo disso? Tricolor são os caras lá. Não, eles só são dois. São dois coloros? É bicolor. É bicolor lá. Eu vou também, tô com o Ricardinho. 2 a 1 pro Ituano. Ah, vocês são frouxos. Eu vou aproveitar um gol do Ricardinho. E eu vou acrescentar um. Eu vou acrescentar um. 2, Ituano, 1 em São Paulo. Aí sim. Tem que estumar esses caras. Eu pensei que eu tava com amigos aqui, ó. Ai, ai, ai. O Palmeiras. O que que tu vai? Fala do time rico, vai. Fala dos ricos, vai. Sabe quem tá perto do Palmeiras? Quem? Benzema e Bale. É mentira. Agora vai. Eles vieram fazer uma visita aqui no campo. Mentira, isso é por minha conta. Só pra dar emoção na matéria, igual diz o Demis. É porque já foi falado que pra próxima temporada eles não fazem parte dos planos do Real Madrid. Então, pensei comigo. Pô, se eles vão sair do Real Madrid, qual é o time que tem dinheiro pra passar? Real Madrid das Américas. Quem é, Ricardinho? Real Madrid das Américas. O Palmeiras. Eu vou dizer, eu vou dizer. O todo poderoso Palmeiras. Então, Benzema não. Benzema pode ficar no lugar do Cazic. Vocês tem o Borna. Vocês tem o Borna. Não tem o Borna. Mas esse Beio joga a bola. Ah, por que que ele não quer? Ele fala assim. Não. Então, o Tony Cristiano com o lado lá que ele é bonzinho. Podia virar. Não, mas assim. Ei, Ricardinho. Oi. O Beio joga a bola. Os dois jogam a bola. Os dois jogam a bola. Não, o Benzema é fraquinho. Os dois jogam a bola. Vocês tem o Dudu lá. Vocês tem aqueles caras lá. Ah, graças a Deus. O Palmeiras não tem dinheiro pro Beio. Não, não é isso. Mas joga a bola. Não, joga a bola. Matheus Matias. Quem é Matheus Matias? É o Artilheiro do Banho? É o maior. Não. É o maior. O maior artilheiro. Matheus. Matheus. É o maior do Brasil. Matheus. Ele é o maior artilheiro do Brasil em 2018. Ele fez em 10 jogos. Ele fez 10 gols pelo ABC de Natal. E o Corinthians já contratou ele. Hoje ele fez o primeiro treino pelo Corinthians. Já fez gol no Cazic. Isso é o bichão mesmo. Fazer gol no Cazic não é uma batata. Tem 19 anos, moleque. Vamos começar de novo. Fazer gol no Cazic. Qualquer um. Tá de brincadeira, meu. Vamos ver se domingo você faz algum gol no Cazic, o animal. O jogo é sábado, otário. Domingo não vai fazer gol. O jogo é sábado. O Palmeiras vai querer fazer gol. Mas a zaga também ajudar igual ajudou no último jogo também não dá, né? Eu tô com dó. Da gariguda. Por quê? Eu ia falar da menina da busanfa da Argentina que ela fez... Ela foi de segura a bunda. Você viu? Ela é a garota do tempo na Argentina. Certo. O que ela fez? Ela é bem apessoada. Certo. Ela é uma gata. Ela é um vestidinho assim, pá. E aí ela vira pra falar lá. É em Córdoba. Em Buenos Aires. Em Mendoza. Em Mendoza. É no tempo de estar lá cá. No Rio de Janeiro. Las calles. Los tigres. Los tigres. É. Eu tô traduzindo. Las calles estão muito calientes. As calles estão muito quentes. E aí quando ela vira pra falar. Em Córdoba. Em Córdoba. Em Córdoba. Em Córdoba. Em Córdoba. Segurito. Segurito. Ô papacapi do meu sonho. É um segurito. Por quê? Porque. Botou a labuzanfa do segurito. É, porque pode perder o patrimônio. É cem mil, não é isso? Não, acho que é duzentos. Trezentos mil. É, mas quem sabe? Você já botou a tua? Não, mas eu tô pesquisando. Só que não. Papai te ama. Papai te ama. Tem que vou acabar com o boi, né? Papai te ama. Eu ia falar das narigudas. E tem as narigudas deles. Por que você tá com dó. Não, porque assim. Eu não sabia que elas sofriam de um problema que elas sofrem. Qual? Que é fazer selfie. Acabar com o ar. Fazer selfie. Tem uma jornalista. É, que ela tá fazendo uma campanha. Deixa o cara falar. Não dá, não dá. O Denis vai falar assim. O Denis não. O Denis não tá certo. Mas nariguda fazendo. Não dá, irmão. Não dá pra você bater nariguda. Ô, não fala assim, ó. A moça, a jornalista, ela tem o nariz grande. E ela falou assim que ela sempre teve muita vergonha. Sempre teve muito, foi muito zoado. Mas é do tamanho do Luciano Huck? Não, Luciano Huck é curvadinha, é feia, parece um papagaio. Aí, o nariz grande mesmo, bonita, aquele italiano, assim. Aí, ela tinha o nariz. Ela falou que ela não podia fazer selfie. E aí, agora ela falou, que se dane, irmão. Por que não pode fazer selfie? Porque todo mundo usou que ela é nariguda, só parece o nariz na selfie. E ela tá fazendo uma campanha pras narigudas deixarem de ter vergonha e fazer selfie. Porque elas são bonitas. Olha aqui o meu batatão, ó. Fica bonito em selfie. Só que não. Parece um capô de fusca? Parece, mas é bonitão. Ai, meu Deus do céu. Os cachorros. Os famosos. Pessoal, a Páscoa tá chegando antes dos cachorros. Tá chegando. Tá chegando. Eu adoro Páscoa, Denis Mota. Por que que você adora Páscoa? E sabe o que vai? A Páscoa Tacadão tá recheada com as melhores ofertas. Exatamente. O que tem lá, meu amigo Denis Mota? Tem chocolate em barra de vários tamanhos, tem bombons, ovos de Páscoa e muito mais. E tudo das melhores marcas e é uma delícia, meu amigo. Eu não tenho a maior dúvida. Eu vou me acabar que eu adoro comer chocolate e você deveria fazer o mesmo. Aproveita essa Páscoa pra lucrar muito e economizar ainda mais no maior atacadista do Brasil. Páscoa, atacadão. Uma delícia de preços baixos, atacadão. O lugar de comprar barato. Tá, tô lá. Fala, Ricadinho. Lembra do Henri, atacante francês? Lembro do Henri, fez gol no Brasil. Fez gol no Brasil. É o Thierry Henry? É, ele... É o Thierry Henry. Ele tava comentando o jogo Barcelona e Paris Saint-Germain? Não, Barcelona e Chelsea. E Chelsea ontem. E daí ele tava falando do Messi. E ele falou o seguinte, que se o Neymar saiu do Barcelona pra não ficar na sombra do Messi, ele tem que trocar de esporte porque todo mundo fica na sombra do Messi. Sim, sim. Então tá certo. É. É isso aí que ele... Não tem jeito. Ele já começou trocando de time. É. É. Tem jeito. O Messi é acima da média. Se ele não ganhar do Messi, não vai ter jeito. Ele vai ter que ter um Barcelona e PSG aí pra ele ganhar alguma coisa. Fala, fez dois gols, o Messi não jogou nada. Senão ele vai continuar na sombra, sabe? É, isso aí. Que não aconteceu com o menino Cristiano Ronaldo. Que também não jogou nada no dia, mas fez dois gols, né? Aí é diferente. O cara não joga nada. Ele faz dois gols, imagina se jogasse. É. E eu acho que o Neymar tem uma vantagem. É que ele é mais novo que os dois. Vai chegar uma hora que vai pra baixo. Os dois são cansados. A curva vai pra baixo. Quais são os signos mais chorões, Denis Mota? O signo mais chorão que tem do Zodíaco? Três. Três signos. É o de câncer. Câncer. Escorpião. E peixe. Ah, de novo? Tudo é peixe? Ah, quem traz peixe? Quem não sei o que é peixe? Tudo é peixe? Agora chorão também. É que peixe vive na vida. E o peixe, como você mesmo diz, Aju, o peixe morre pela porra. E a menina que tava carregando o telefone na tomada? Ah, é. Eu não vi o pão. Não vi o pão? Não? Ela tava carregando o celular e ao mesmo tempo tava ouvindo música. Tava com fone. Lembrei. Aí teve uma descarga elétrica na casa, tava chovendo e tal, e ela morreu. Ai, Jesus! Como é que é? Conta de novo. Teve uma descarga elétrica, um trovão, sei lá, tava chovendo. E ela tava usando fone de ouvido, ouvindo música, enquanto carregava o celular. Ela tava conectada direto com o para-raio de Deus. Ela virou um para-raio. Deus mandou o trovão e foi logo queimando ela. Pô, que é o que é o que é isso? Se queima a geladeira, se queima a televisão. Imagina, o origem dela. Morreu mesmo. Tadinha. E ela era novinha. É isso, 17 anos. Qual é a recomendação, então? Quando tiver chovendo, não usa fone de ouvido. Não, não deixa na tomada. Não mexer no celular enquanto carrega. A melhor coisa é isso. Mas se colocar, põe num filtro de linha, né? Aquele que tem... Sei lá. Mas mesmo assim, viu? Mas não assim, né? Vou te falar. Lá onde eu moro no Tamboré tem raio pra caramba ali pro Favilho Tamboré. Pelo amor de Deus. Deu uns que batem, velho. Filho do mundo! Filho do mundo é onde você mora, filha da pátria. Eu não vou ler mensagem nenhuma. Eu não vou ler mensagem nenhuma. Eu só vou avisar que tem uns mensagens que vocês estão mandando que não dá pra ler, meu. Só que é um programa sério, meu. Não tô nem lendo. Tem censura aqui, meu. Falando no menino ainda? Falando da nariguda. Não dá, pessoal. É o hoje que começou. Eu não, você que dá notícia. É isso aí. Negão tá quieto, meu. Olha, liga o seguinte. Duas depois. Precisa de dinheiro pra fora? Vai maniar dinheiro pra fora? Confidência Câmbio. Já ouviu falar na Confidência Câmbio? Já. Então, vai mandar dinheiro pra fora? Pagar alguma conta, despesa no exterior? Ou você tá tirando dupla cidadania e tem que pagar a documentação em outro país? Isso aí. Ó que loucura. Fica tranquilo que na Confidência Câmbio você conta com total segurança e praticidade na hora de fazer um pagamento internacional. Você não paga a tarifa administrativa na sua primeira operação na loja online ou no aplicativo dos caras. Isso aí. Você faz tudo de forma 100% digital e sem cobrança da tarifa administrativa, tá bom? Baixe agora o aplicativo da Confidência Câmbio. É muito fácil. É rápido fazer sua operação por lá. Site. Vai lá. Remessa. Pagamento internacional. ConfidênciaCâmbio.com.br. Confidência Câmbio. Você e seus negócios no mundo dos mundos. Acabou? Momento Maguila. Boa noite a todo mundo. Eu acordei seis e quinze da manhã. Eu acordei seis. Tô falando desde ontem sem parar. Ó. Ainda vou ensaiar agora. Tá trabalhando, queridão. Porque eu tenho que... Aê, tá lá. Veio trabalhar, queridão. Porque eu tenho que cantar essa música aqui, ó, Bizanguia. Bota ali pra mim. E lá vai. Ó a música que eu vou ensaiar agora. Daqui a pouquinho, ó. Até o negão já sabe, ó. Você ainda não sabe cantar. Você não tem esse time, negão. Mostra pra ele, ó. Pode só fazer esse bass. Não, não. E o bass. E o bass. Oi! Mas isso é pra cantar com rap ou ou pra cantar com red hot? Eu vou cantar com red hot. Eu dei a moral pros caras. Dei as canjas. Eu vou tocar no dia três. Aliás, obrigado pro Chantilly, pro Falcão, pelo convite. Último show do rap. Eu tava no primeiro, ajudei a fazer o primeiro show do Rapa. Onde tinha o Yuca ainda. Eu vou fazer esse show pra ver você cantar. Vai, cara. No dia três, sábado. No quatro, não. Mas no dia três, no sábado, o Neyli Me Ouviu vai abrir o show do Rapa. E no dia... No dia do Red Hot Lipeppers. No Lola Palouse. No dia do Neyli Me Ouviu no Lola Palouse, o Red Hot vai dar a canja. Você vai deixar os caras tocar? É, eu vou deixar, né? Os caras são... É porque tem programa. Você é muito bonzinho, cara. Obrigado, Daniel. Então ela vai tocar sempre que tem que vir pra rádio, entendeu? Aí deixa o Red Hot fechar. Eu vou tocar... Você é a primeira banda do Lola Palouse. Porque eu tenho que vir pra rádio. É, por isso. Na sexta? Ah, meu Deus. Agora que você descobriu, eu acho. Vai, vai. Vai, tchutu, tchutu, tchutu. Agora, vai. É, Ricardo. Vai sobrar pra lá. Fala, Adêncio. Conta a última. Ah, não. Na manhã eu conto. Obrigado, Denis. Então tá bom. Poderosa. Resultado. O ganhador que vai no jogo do Corinthians e Palmeiras com um acompanhante nesse sábado lá na Arena Corinthians e tem também a... Esquenta da Fiel. Esquenta da Fiel. A partir do meio-dia. Isso aí. Quem ganhou é o Eric Diniz. Boa, Eric. Parabéns, Eric. Vai chegar o voucher pra você aí, tá bom? Boa, negão. Um abraço pra galera da Leão 13, né? Que, pô... Tá de brincadeira. Ricardinho. Pode passar. Vai lá. Eu tenho um recado aqui. É o seguinte. Amanhã, a revista Dive Mag faz seis anos. E aí a Lívia... Lívia? Lívia. Lívia, que trabalha com a gente. Desculpa, Lívia. É que eu achava que era Lívia. A Lívia é outra pessoa. É a Bravanel. A Lívia... Mas é só pra as pessoas entenderem. A Lívia que trabalha com a gente no Encrenca, ela vai tocar lá com a banda dela, com a banda Constantine. Então era Rua Gomes de Carvalho, 1611. Como é o nome da banda dela? Constantine. Onde ela vai tocar? Dá pro negão ler? O cara não consegue nem falar o número do lugar, tá bom? Bora, Denis. Desenrola. É o seguinte. A banda Constantine, que é a banda da Lívia. Não importa de quem. Agora é porque eles falam que não importa. Importa, é da Lívia. A banda Constantine vai tocar amanhã na aniversário da revista Dive Mag, que é uma revista de mergulho. Certo. Na Rua Gomes de Carvalho, 1165. Fechado. Que horas é isso? Beijo, beijo. Sete da noite. Boa. Se não for, vai ser um por ali. Deu. Aparece lá que você descobre o horário. Ai, dele. Ai, dele. Mandar vários abraços pra galera da Smart Fit. Um abraço carinhoso pra todo mundo. A gente foi muito bem tratado lá. Muito obrigado a todos. Ó o pessoal da Brava também. Pessoal da Brava. Que acompanhou a gente o tempo inteiro lá. Muito obrigado. Ao Genival, meu amigo do cartório. O advogado do cartório. O Genival, meu parceiro, tá de brincadeira. Ah, Banco Itaú, se eu te pego, irmão, não vai sobrar nada. Te falar, viu? Tá de brincadeira, rapaz. É... Acabou? Acabou? Eu ia xingar mais alguém. Não, para. Mandar um abraço pra Leão 13, pros meninos. Boa, mandamos já. Os caras mandaram pegar coisa fruta pra gente. Não dá, né, Negão? Esses caras tão engordando nós. É fogo. É fogo. É fogo. A salada de fruta não veio ou pegaram de novo na geladinha? As duas coisas. Valeu. Valeu, vamos comer mais um pouquinho ali, então. Um abraço pra todo mundo, mas hoje só um pedacinho aí, ó. É pra parceira Crowley? 89, a Rádio Roda.